Ei rapaz, deixe de pensar em besteira e pense mais na sua vida Que é capaz de você conseguir o que procura e muito mais ainda Ei rapaz, deixe de pensar em besteira e pense mais na sua vida Que é capaz de você conseguir o que procura e muito mais ainda Vai ter que lutar e não se iludir com falsas promessas Não me interessa o que você, o que você deixou pra trás Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça E aí Música Música